Bom dia pessoal, vamos de BTC na manhã dessa terça-feira, 1º de agosto, agora na Espanha, 10 horas e 30 minutos no Brasil, 5 e 30 da manhã. Gente, a BTC está promovendo uma similaridade com a movimentação desenhada entre 6 de junho e 15 de junho. Ela promoveu uma acumulação triangular, beijou a base da nossa canaleta virtual de baixa e acabou explodindo num movimento espasmódico. No mesmo padrão, com um mastro desenhando depois uma bandeira, que é a nossa canaleta virtual de baixa. Aí ela desenhou depois uma acumulação triangular, beijou a base da canaleta e explodiu num novo mastro. É possível que a gente esteja desenhando aqui um fractal, a gente acumulou numa longa cunha triangular, beijamos agora a base da canaleta. Em algum momento isso aqui deve explodir em direção a 36 mil dólares. Como o mês está começando, hoje é o dia 1º de agosto, vamos lá para o gráfico mensal. A gente já começa o mês desenhando um candle comprador. Tô tímido, ainda é um 2G, um corpo real ínfimo, pavios superior e inferior igualmente irrisórios. Isso aqui é um candle que reporta uma indecisão do mercado. Mas agora a gente tem a mediana do canal de Keltner no mensal para segurar o preço. No diário a gente acabou incursionando para dentro da nuvem, mas segue vigente o padrão mastro bandeira. Como a gente reportou ali no 4 horas, isso aqui em algum momento vai explodir até 36 mil dólares. No intraday, a BTC segue respeitando essa faixa de volatilidade, bate na upper, volta para ver o up. Bateu na lower, acumulou, voltou para ver o up. No semanal o nosso padrão xícara e alça, que é um padrão de alta, segue plenamente vigente. Inclusive com essa agulhada da madrugada, a gente estressou aqui a base dessa alça. Agora, a partir do candle da próxima, agora a gente está desenhando esse candle ainda. No primeiro dia do desenho desse candle que vai durar 7 dias. A partir do próximo candle, a gente precisaria engolfar para retornar em direção à linha superior da nuvem aqui no semanal para continuar dando vigência a esse padrão de alta, que é uma clara xícara e uma alça que deve voltar a estressar a aresta superior da nuvem no semanal ali no patamar de 31.800. Se romper, deve buscar a lower subsequente ali no patamar acima de 36 mil dólares. Daqui a pouco eu vou ofertar os sinais na sala de sinais, está dando bons trades. A BTC basicamente beijou a lower, voltou para ver o up. Vou encontrar um ponto seguro para ofertar ontem. Todos os sinais fecharam no gain com lucro no bolso dos assinantes. E na Seara Fática, a FTX revela plano de reembolso ao cliente e propõe reiniciar as operações da plataforma. Vamos ver se isso vai se concretizar e as reservas reportadas do dólar Tether alcançam 3 bilhões de dólares em excesso. Ou seja, parece que o dólar Tether, a emissora Tether do USDT vai muito bem, obrigado. Obrigado, obrigado. E uma Dex, uma DeFi rodando no ecossistema Dex da Coinbase, a Base, a LitSwap, reportou um hackeamento muito parecido com o hackeamento da Curve Finance. Para quem não sabe, a Curve Finance teve drenadas as suas piscinas tripartites. Esse hackeamento que aconteceu na LitSwap, uma DeFi que roda na base Dex da Coinbase, teve um padrão muito parecido, qual seja, uma parte exposta do smart contract que controlava a piscina, acabou sendo explorada para forçar artificialmente o aumento do preço, permitindo a drenagem de quase 700 mil dólares em ETH. É um padrão muito parecido com a drenagem das pools da tripartites, as piscinas triplas da Curve Finance. Eu estou acompanhando o desenvolvimento das investigações justamente porque eu gosto de pontuar aqui no canal o motivo e o modus operandi, a vulnerabilidade que permitiu o hackeamento e o modus operandi dos hackers para a gente poder se proteger. O que parece é que uma parte exposta do smart contract permitiu a exploração da piscina através de um aumento artificial da cotação e a drenagem, a respectiva drenagem. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Na Seara Geopolítica e Finanças Internacionais, a Rússia diz que mais um drone ucraniano atingiu uma torre comercial de Moscou. A última declaração da Rússia no primeiro ataque, através do Dmitry Medvedev, o vice-presidente do Conselho de Segurança, eles reportaram que poderiam fazer uso de armas nucleares se um ataque desse se repetisse de forma e com sucesso. Pelo visto, o caldo está engrossando nesse imbróglio russo-ucraniano. E a crise envolvendo o desaparecimento do ministro das Relações Exteriores chinês continua se estendendo. Ele não é mais encontrado. Todas as referências ao ex-ministro das Relações Exteriores, Kim Gang, que mesmo afastado do cargo, teve todas as referências ao seu nome excluídas dos sites oficiais do governo de Pequim. Enfim, a diplomacia internacional aguarda respostas. Inclusive, um encontro bilateral com representantes diplomáticos da zona do euro foi cancelada até que o paradeiro completo do Kim Gang seja devidamente esclarecido. Vamos ver. E a situação no Níger está se deteriorando rapidamente. Agora, os líderes do golpe prenderam ex-ministros e funcionários do partido do presidente detido Mohamed Bozum, que controlava o país até então, que governava o país. Enfim, agora os canais diplomáticos para tentar solucionar essa crise foram cortados justamente pela prisão desse primeiro escalão de ministros e ex-funcionários. Enfim, vamos ver como isso vai se desdobrar. No gráfico de seis horas, a BTC segue emprestando vigência, o que parece ser uma bandeira de alta. A nossa banda de VWAP mensal do mês de agosto agora vai se iniciar na lower da banda de VWAP mensal do mês anterior, do mês de julho. É bem provável que a gente volte agora a estressar a própria VWAP mensal, que segue lá no patamar de 30, 240, a VWAP mensal do mês 7. Essa banda de volatilidade deve se repetir no mês de agosto. O padrão mastro bandeira permanece vigente também nos seis horas. Isso aqui pode facilmente explodir em direção a 36 mil dólares. Daqui a pouco eu volto, vou fazer a da XRP, Shiba Inu, Binance Coin, Atom e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.